Olá comandantes, sejam bem-vindos de volta ao Grimode Liliana. No vídeo de hoje a gente vai ver alguns upgrades da nossa última decklist, que foi do Progênios, esse comandante gigantesco, que agora ele vai sofrer alguns upgrades para deixá-lo mais bravo ainda. Não esqueça do like, se inscrever aqui no canal e se você perdeu o vídeo, dá um pause, volta lá, vê a decklist do Progênios e depois volta para cá para ver os upgrades. Bora rodar a vinheta e bora para esse upgrade. Bora começar esse upgrade relembrando o nosso comandante, é um comandante muito simples, e é Progênios, uma Hydra Avatar 10x10, proteção contra tudo, que custa duas verdes, duas vermelhas, duas pretas, duas azul e duas brancas. Então foi um deck super Voltron de rampar muito para chegar nesse comandante o mais rápido possível, porque é um comandante muito difícil de lidar e praticamente imbloqueável, imparável para você rapidamente causar mais de 21 de dano no comandante. E é claro que eu foquei os upgrades aqui em dar mais rapidez, mais velocidade e também mais correção de cores aí pra esse comandante. Primeira carta que eu tiraria seria Fertilidio. Ele é um ramp aí que demora muito aí pra tutorar aí os nossos terrenos e apesar dele corrigir nossa mana ele não é muito eficiente em questão de custo. Então eu colocaria Dread of the Elysian Groove, ele custa uma verde e duas genérix, o mesmo custo do Fertilidio, mas ele já entra e ele faz duas coisas excelentes. Primeiro, ele deixa a gente jogar terreno adicional, ou seja, um ramp excelente pra um deck que tem bastante terreno. E além disso ele faz com que cada terreno que a gente controle seja todos os tipos de terrenos básicos, além de seus outros tipos. Ou seja, ele corrige 100% as nossas cores, ou seja, a gente só precisa ter 10 terrenos que a gente vai conjurar nosso comandante se esse carinha estiver em campo. E além disso, pra chegar em 10 terrenos, facilita muito aí que esse cara já deixa a gente jogar um terreno adicional por turno. Segunda carta que eu tirei seria Chandra Invocadora do Fogo, ela não é o melhor jeito de dar draw, ela pode morrer muito rápido num deck que a gente não usa tanta criatura. Então eu decidi colocar o feitiço Imposing Granger. Ele custa uma vermelha e quatro genéricas e faz cada jogador poder descartar a mão dele e comprar cartas igual ao maior custo do comandante que ele é dono, que esteja no campo ou na zona de comando. Ou seja, pros nossos oponentes eles vão poder lá descartar a mão e comprar quatro ali, enfim, pouco importa. Pra gente, a gente tem um comandante de custo 10, ou seja, pra gente essa mágica é cinco humanos, descartar a mão e comprar 10. Terceira carta que eu tirei seria Porta para o Nada. É um artefato aí muito lento que talvez ele, no final do jogo, elimine um jogador facilitando um pouco pro nosso comandante. Mas aqui o interessante é jogar o nosso comandante mais rápido possível e dá pra fazer isso com o encantamento ditado de cara metra. O encantamento custa duas vezes, três genéricas, tem lampejo e quando um jogador vira pra um terreno pra gerar mana, ele vai adicionar uma mana adicional de qualquer cor que aquele terreno possa gerar. Então a gente vai jogar isso aqui no passe do nosso oponente que joga antes de nós, pra que no nosso turno, nossos cinco terrenos, gerem 10 manas e que a gente consiga corrigir as nossas cores pra jogar 10 manas, sendo duas manas de cada cor e conjugar o nosso comandante aí, quem sabe, no turno cinco, seis aí. É claro que esse encantamento afeta todos os outros, mas jogar o nosso comandante de custo 10 no turno seis não me parece mau negócio. Quarta carta que eu tirei ali, se ele com azale Pride Mage, ele não é a interação mais forte que a gente tem no deck e a gente tem outras cartas com a habilidade de exaltar no deck que são bem melhores que ele. Eu colocaria o feitiço Dam, que custa duas pretas e destrói uma criatura alvo e ela não pode ser regenerada, mas ela também serve, além de como spot removal de criatura, como um board wipe, porque a gente pode pagar o seu custo de overload de duas brancas e duas genéricas e a gente vai, em vez de destruir a criatura alvo, a gente vai destruir todas as criaturas. Então, é uma carta bem versátil aí, é tudo que a gente quer, um board wipe de custo baixo ou um removal aí bem específico aí pra gente tirar alguma coisa problemática de campo. Quinta carta que eu tirei ali seria Vingador de Torre Dourada. Ele tem exaltado e a habilidade dele de destruir aí é só um delay aí pros nossos oponentes. Eu colocaria uma carta que vai deixar o nosso comandante muito mais letal, que é Rafiki of the Many. Ele custa praticamente a mesma coisa, ele custa uma azul, uma branca, uma verde e uma genérica adicional, né, em comparação ao Vingador da Torre Dourada. Ele também tem exaltado, então deixa o nosso comandante 11 barra 11, quando ele ataca sozinho. Mas, quando uma criatura que a gente controla atacar sozinho, ele ganha golpe duplo. Então, putz, é tão bom quanto a estrelinha de ouro do nosso deck. Isso aqui vai deixar o nosso comandante letal em todo turno que ele atacar sozinho. Isso aqui é muito bom e deixa o nosso deck, com certeza, muito mais forte. Agora, trazendo aqui mais algumas sugestões de cartas boas pra vocês colocarem aqui no deck, uma delas seria The World Tree, um terreno que entra virado, gera mana verde, que é a nossa cor mais predominante aí nos nossos ramps do deck. Mas, se a gente controlar seis ou mais terrenos, os nossos terrenos vão poder virar pra gerar mana de qualquer cor. E como o nosso comandante custa 10 manas, quando a gente tiver o sétimo terreno, a gente já vai estar com a correção perfeita, vai ser muito bom isso aqui pra corrigir cor pro nosso comandante. Um outro spot, remova um counter aí pra atrasar o jogo dos nossos oponentes, é Spells Window. Ele custa 2 azuis e 3 genéricas. Ele vai anular uma mágica e a gente vai criar X tesouros, sendo X o custo convertido de mana da mágica que a gente anulou. Ou seja, a gente pode, a partir do turno 5, começar a pescar aí uma coisa aí de custo 5, custo 4 aí, pra gente anular, criar 4 tesouros e acelerar o processo de continuar nosso comandante. Isso aqui não só acelera o processo, como também dá ali um atraso ali pros nossos oponentes. Imagina um oponente lá com o comandante de custo 5 dele, achando que vai castar o comandante no custo 5, toma um Spells Window e a gente cria 5 tesouros e na volta a gente caça o nosso comandante de 10 manas. Outra carta excelente pra esse deck é Smothering Titan, encantamento com uma branca e 3 genéricas. Quando um oponente compra uma carta, tem que pagar 2 ou a gente cria um tesouro. Ou seja, se a gente conseguir jogar isso aqui no turno 4, 5 aí, putz meu, vai acelerar muito jogar nosso comandante aí. Eu acho que em 2 rotações de mesa a gente já vai ter muito mais do que 10 manas pra conjurar nosso comandante. Essa carta já é boa por si só, porque pune os nossos oponentes só por estarem ali na mesa, porque eles vão comprar uma carta ali, então já vai dar um tesouro pra gente. Ou eles vão perder 2 manas no turno deles se eles quiserem atrasar a descida do nosso comandante. O que pra gente é bom, porque eles fazem jogadas com 2 manas a menos, e a gente vai continuar a nossa estratégia de rampar, rampar e descer nosso comandante o mais rápido possível. E eles ou estão dando mana pra gente, ou estão ficando sem mana e diminuindo o teto da jogada deles. Como a gente vai gerar muita mana, a gente pode colocar uma outra criatura também de custo alto, mas com um poder muito impactante em campo, que é Vornin' Class Voice of Hungers. Um Praetor que custa 2 Verts, 6 genéricas, 7-6 Trample, já é um excelente atacador aí pra eliminar os pontos de vida dos nossos oponentes. Mas ele faz com que quando a gente vire um terreno pra gerar mana, a gente vai gerar uma mana adicional que aquele terreno possa gerar, ou seja, vai corrigir muito bem aí as nossas cores, facilitar muito jogar nosso comandante, que ele vai dobrar as nossas manas. E além disso, ele faz com que quando os nossos oponentes virem o terreno pra gerar mana, aquele terreno não vai desvirar na próxima fase de manutenção daquele jogador. Ou seja, vai deixar nossos oponentes em slow motion, e a gente aí com o dobro de mana, muito mais fácil de conjurar nosso comandante. Eu não me surpreenderia se quando a gente conjurasse esse cara, antes de conjurar nosso comandante, o pessoal já concedesse aí, porque esse bicho aqui é bem chatinho de enfrentar. E pra fechar esse upgrade, a gente traz aqui Feast of Sun, um artefato de custo 3, que tem a seguinte habilidade, a gente pode pagar uma branca, uma azul, uma preta, uma vermelha e uma verde, em vez de pagar o custo de mana de qualquer mágica que a gente for conjurar. Ou seja, ela transforma nosso comandante em vez de 10 manas, num comandante de 5 manas, só que no turno 3. Só que é muito forte, porque nosso comandante tem um custo alto, mas poder jogar ele por esse custo é muito mais forte, é muito mais fácil. O Jodá que a gente usa no deck tem esse efeito aí, ele não levou a Estrelinha de Ouro naquela ocasião, mas nesse upgrade eu decidi dar a Estrelinha de Ouro pro Feast of Sun, porque vai acelerar muito o nosso jogo, deixar nosso comandante muito mais barato, então Estrelinha de Ouro pro Feast of Sun. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de upgrade, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, deixa nos comentários se vocês curtiram e dar mais upgrades para as decklists que eu estou trazendo. E também não esquece de ver a nossa última gameplay que a gente lançou na semana passada, foi uma gameplay bem maneira e está como sugestão aqui no card. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e até uma próxima, galera! Tchau, tchau!